Segura, segura, segura o vídeo, olha só, recadinho rapidinho da agenda do canal East Stand Up bolado no Espírito Santo, nas cidades de Iguaçuí e Mimoso do Sul. Então garante teu ingresso no link da descrição que tá aqui embaixo, ó, vai lá ver onde é que compra. Com licença, mais uma água senhora? Não, agora não, obrigada, depois. Ah, ok. Oi. Oi. Eu acho que ficou atrás, eu peguei um garrafamento bravo na Brasil. Ah, tudo bem, sem problema. E aí, pediu alguma coisa pra te comer já? Por enquanto só uma água. Ah, só uma água? Boa, vou pedir alguma coisa então, cheio de fome. Ah, pode ser. Pode ser, que tal, sei lá, um nachos ou uma quesadilha. Ah, eu acho melhor de repente pedir. Me, pera, rapidinho. Me, pera aí. Hum, já volto, Michelle, é rapidinho, tá bom? Como assim? Peguei uma corrida agora na Uber, sou motorista de Uber, você sabe disso, né? Eu tenho que tirar rapidinho o passagem daqui, três quarteirões aqui atrás, é rapidinho, tá bom? Porque essas viagens são muito rápidas, eu já volto, vai pedir um negócio pra te comer, tá bom? Mas como assim, você não... É rápido! Mas... Piano! Garçol! Eu vou querer um nacho, tá? Só um minuto. Obrigada. Bom apetite. Obrigada. Demorei? Não, imagina. A gente, falei que rapidinho, o cliente quer safado. Pô, o meu todo é merbarinha, eu triste ele ainda só, tá acredita? Puts, que droga, né? Essa galera é safada mesmo. Mas e aí, pediu alguma coisa pra gente comer já? Já, já. Ah, já o que? Uhum, nacho. Ah, adoro nacho. Depois de arroz e feijão com batata frita, não é o que eu ia preferir. Seria melhor se tivesse restado alguma coisa, né? Ah... Pediu outra coisa então, né? É, garçom! Opa, então, eu vou querer aqui, me enviar uma porção de nachos e uma água com... Com, 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 cara. Ah, deixa eu ver. Senhor? Opa, ah tá. É, depois, depois, depois você traz, tá bom? Que eu vou ter que sair de novo, tá, Michel? De novo? Peguei outra corrida agora na rua de trás aqui. É rapidinho, não vou demorar, tá bom? Falei que ia ser rápido? Ah, passagem é gente boa dessa vez, cara. O passagem me deu um pendrive. Ele era DJ, me deu um pendrive cheio de música de fã em cidades antigas. Me deu cinco esterilhinhos ainda. Tem muita gente ruim no Uber? Tem. Clans ruim, tem. Mas também tem muito cliente bom. Obrigado mesmo, né? Desculpe interromper, o que o senhor vai querer mesmo? Caramba, eu tô indo até aqui. É... Me vê, então... Uma água com gás e uma porção de nachos. Tá bom? Ok, um minutinho. Ok. E aí? Onde é que a gente parou? A gente nem começou. Porque toda vez que eu vou falar alguma coisa, você se... Ih, peraí. Outra corrida. Aqui na frente. Ih, o passageiro ali na frente, ó. De novo não. Ou você desliga esse maldito aplicativo e a gente tem um encontro com duas pessoas civilizadas ou quando você voltar, eu não estarei mais aqui. Só essa? Não. Eu tô desempregada. O Uber que tá me salvando. O carro é alugado sem pagar diária. Não. Eu já aceitei a corrida. Cancela! Vão me negativar! Foda-se! Pô, licença, casal. Aqui está sua água, senhora. E aqui os nachos. Estão mais delícia, viu? Bom apetite. Então tá, né? Tá bom? Uhum. Obrigado, pregúntico. Uhum. Pode conversar, não tem como eu ganhar dinheiro pra pagar a conta. É? Como é que é aí? Como é que tá a vida? Como é que todo estudo, a família? Ih, e, e, peraí. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir, mas é coisa rápida, tá? Eu não vou demorar. Acabei de acertar aqui uma corrida de um passageiro no Capify, mas é aquele ali da frente do restaurante que você cancelou, possivelmente, né? Mas eu não vou demorar, não. Mas é, aproveita que você vai pedir mais alguma coisa pra gente comer, porque o povo tá com fome, tá com sede, algo assim, tá? Mas você me espera, hein? Eu não demoro. Marca aí. Marca aí. Senhora, senhor, mais alguma coisa? O meu sobremesa... Algum minutinho, que eu tô com uma ligação aqui, só com... Ih, tem um passageiro aqui pra atender aqui no 99. Tá, que só, é só um minutinho pro senhor, só... Alô? Sim, já estou a caminho, já. Tô saindo aqui do... Ok, ok. Não? Vou doar caminho, já. Tira naquele negócio. Posso? Tira naquele negócio. Tira naquele negócio. Tira naquele negócio. Tira naquele negócio.